Primeiramente, antes de começar, eu gostaria de falar pra vocês que vai ser um vídeo tela preta só explicando e justificando o que tá acontecendo comigo. E vocês vão entender o porquê que não tem fundo de mais sem monsters e nada do tipo. Se vocês têm percebido, parece que a frequência de vídeos diminuiu. Sim, diminuiu bastante. Mas assim, esse vai ser um vídeo bem resumido mesmo. Falando em português, eu não vou colocar coisa em inglês, não, eu prometo. Aproveitando também, parece que 50% ou mais dos meus seguidores são brasileiros, então não tem nem porquê ficar sempre fazendo vídeo em inglês. Geralmente eu faço assim só pra alcançar mais públicos também, né? Falar, ah, é assim que se faz tal monstro, é assim que é o som dele. Mas enfim. Bom, esse celular, ele tá dando um problema que eu não consigo gravar mais sem monsters. Só de pensar, ele cracha. Cracha o jogo, para de gravar, não sei o que, não sei o que lá. Já tô sim pensando em mudar de celular. Pode ser que eu mude, porém, assim, talvez não vai ser tão rápido quanto eu imagino. Mas assim, esse vídeo vai ser só um aviso mesmo, pra justificar assim, a minha demora assim, pra postar vídeos igual antes, né? Que antes eu postava quase todo dia, direto. Às vezes eu postava, ah, tal ilha, assim, tal monstro, ou do jeito que eu gosto. Ou só instrumental, só vocal, só tananana. Mas assim, quando der certo eu prometo que eu posso voltar sim. E também que eu tô ficando sem ideias. Eu, pode ser sim que eu esteja planejando uma ilha nova, pra, uma ilha assim, entre aspas, pra postar aqui. Como uma ilha falando meio de minha. Mas eu não posso garantir, porque ficaria estranho que o aplicativo que eu uso é o BandLab, pra pegar os instrumentos. Só que eu queria acrescentar vocais. Eu sei que tá muito em falta os vocais nas ilhas que eu faço, tá gente? Eu sei muito bem. Tanto que vocês até perguntam. Mas, ficaria estranho, pra mim, eu acho, usar os monstros do Composer. Até porque, assim, todos os que eu vou criar seriam instrumentais. Não teria sentido. Seria tipo uma ilha de luz. Todos os de luz são instrumentais. Só os outros são vocais. Então assim, seria sempre essa mesma ordem, assim. E olha lá, né? Porque, às vezes, pode ser que tenha o Cabeçadora, né? Que ele é um instrumental de um elemento. Então, assim, não daria muito certo. Tanto que, lembra do meu especial de mil inscritos? Que eu falei que eu postei aquelas duas ilhas. E falei que ia fazer os monstros. Eu só esperaria mais um tempinho. Então, eu não sei se seria bom eu continuar com essa ideia de fazer os monstros das ilhas. Porque eu tô pensando isso faz um bom tempo. Mas, eu não sei se eu tomo iniciativa ou não. Porque esses vídeos de monstros sempre flopam. Sempre pegam o quê? 20 visualizações? 30? E, assim, até que demora um pouquinho pra fazer os monstros. Tipo, mais ou menos uma pra duas horas. Pra criar a imagem dele, né? Mas, assim, eu sinto que ainda falta um pouquinho mais de técnica pra mim. Que eu sei que é bem feio algumas coisas que eu faço. Não é por mal, mas, assim... Eu tento fazer alguma coisa bem feita. Só que, às vezes, acaba saindo alguma coisa meio esquisita. Alguma coisa estranha. Mas, assim, é por isso que eu diminuí, assim, a frequência, sabe? Desses vídeos postando os monstros de cada ilha. Mas, enfim. Eu espero que vocês me entendam. Eu não vou parar com a frequência. Embora eu também parei com a minha do Instagram. Porque depois, assim, que minha conta foi hackeada... Perdão. Eu acabei, assim... Eu desanimei muito. Porque... Eu tinha quase mil publicações. Quase 200 seguidores. Pro cara fazer lá. E ele tomar posse da minha conta. E se vocês for verem atualmente. Pesquisar lá Catalyst. Vai aparecer a foto do cara. E um monte de fotos dele. Postada há várias semanas. Como se estivesse postada há várias semanas. Assim, ele acabou com a minha conta. Mas, assim... Não aconteceu nada com o meu YouTube. Graças a Deus. E eu não vou parar. Porque eu alcancei uma meta incrível. De mil inscritos. Gente, muito obrigado mesmo. Eu não posso parar. Porque é da ajuda de vocês que eu consegui chegar aqui. Então, seria muita injustiça a minha parte. Se eu simplesmente desistisse. Então, assim... Eu não vou deixar vocês na mão. Mas eu também não posso fazer muito milagre por agora. Enfim, é isso. E espero que vocês entendam.